Caramba, olha isso, parece uma exposição de arara. Hoje nós vamos visitar o Parque das Aves, que tem 150 espécies, mais de 1.500 animais. O Parque das Aves fica bem ao lado do Parque das Cataratas, então você pode fazer no mesmo dia os dois passeios. A gente está chegando agora em um dos recintos, que é o recinto de imersão, onde você tem um contato bem mais próximo com as aves. E é a partir daqui, certo? Então vamos conhecer. Obrigado. Literalmente agora a gente está na casa deles aqui. Uau, olha que legal. Olha, algumas curiosidades aqui do Urubu Rei. Essa aqui é fantástica, olha. Ele pode ver um objeto de 30 centímetros, ou seja, uma régua a 3.000 metros de altura. Olha, meu amigo, na escapa da vista desse sujeito aí. Esse é o viveiro das araras. Olha quanta que tem ali em cima, olha. Chega mais perto para você poder ver. E se você perceber também, as árvores estão todas protegidas, porque senão elas matariam as árvores e daí com o vento poderia cair no público, né? Então é tudo protegido e como elas correm muito, estão feitos esses brinquedos. Pequedinhos para ela poder afiar o bico, vamos dizer assim. De casca de coco, madeira. Porque elas ficam afiando o bico assim. Olha essa aqui, ó. Bem próximo da gente, ó. Olha só. Essa parte aqui é conhecida o encontro com as araras. Essas aves foram criadas aqui, por isso que você pode ter esse contato mais próximo, porque elas são mais dóceis assim, ó. Tá vendo? Olha essa sensação, ó. Então ele foi criado por um casal, que ela é alemã e ele vivia no Zimbábue, na África. E eles gostavam muito de aves, eles tinham um amor muito grande por aves, tanto que ela era veterinária, né? E na verdade eles receberam o convite de um amigo da família, assim, para criar um parque de crocodilos em Foz do Iguaçu. Nossa. E eles já tinham vindo em Foz do Iguaçu, né? Sabiam desse espaço, sabiam das cataratas. Daí eles falaram assim, não, mas a gente gosta de aves, né? Vamos criar um parque de aves, então. Então eles vieram aqui em 93, compraram o terreno, são 16 hectares de mato. E atualmente são 8 de área construída. E aí resolveram criar o parque das aves. E em 94 o parque das aves foi fundado. E eles estão vivos? Então, infelizmente o senhor Dennis faleceu dois anos depois da... Da inauguração. Da inauguração do parque. Mas a Doutor Ana continua aqui no parque. Ela já não está mais administrando o parque, ela passou para a filha dela. Mas ela ainda está aqui o tempo todo. Ela está... Mora em Foz? Mora aqui dentro do parque. Puxa! Que legal! Sim, é na hora que desce. Chegamos aos cataratas. No virante você tem essa visão espetacular de uma das 7 maravilhas da natureza. Dá uma olhada, ó. Ali, ó, é a passarela. Que o pessoal vai lá até a garganta do diabo ali, ó. Está completamente lotada hoje. Para você ter uma ideia do tamanho disso, ó. Aqui são pessoas, ó. Dá uma olhada. Olha o tamanho. Esse era o nosso último dia em Foz do Iguaçu. E não ia dar tempo de ir até a passarela. A gente já tinha feito esse passeio uma vez. E claro que o grande barato é ir ali na passarela, na garganta do diabo. Porém, como estava muito cheio nesse dia, não ia dar tempo. O ideal é você reservar o dia todo para fazer aí esses dois passeios. Uma dica. Não se esqueça de repelente e bastante água. Foz do Iguaçu, na época do verão que nós fomos, é quente. Mas bota quente nisso. Valeu por assistir até aqui. Segue a gente lá no Instagram, arroba os lugares mais incríveis do mundo. Se inscreva aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.